Bem, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Quem procura emprego no comércio, atenção, tá desempregado, tá difícil a situação, a hora é agora, hein? A hora é agora, o setor de brinquedos está contratando para o dia das crianças. O temporário pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho, que, olha, não tá nada fácil, veja só por quê. O paratleta Antônio Leme é um herói. Ele é conhecido como Tó e foi medalhista de ouro nas Paralimpíadas na modalidade bocha. Ele foi recebido, gente, com uma festa daquelas assim como ele merece. Lá na cidade de Jacareí, imagine só, medalhista, ouro, ele levou. Ele já é uma personalidade da cidade, agora então ficou mais famoso ainda. Ele desfilou no carro dos bombeiros e recebeu todo o carinho da população. A gente vai ver como foi esse momento emocionante.